A expectativa na Arena de Sete Lagoas vai para a área o Henrique, sobe lá também o Gil, a batida, chute, GOOOOOOOL!!! O Alisson do Cruzeiro, aos 30 minutos, tanto bateu o Cruzeiro que uma hora a porta abriu, Montijo mandou para a área, a defesa tirou com o Filipine e o Alisson que vive uma fase encantada, pegou de primeira, nem precisou ajeitar, bateu forte, o goleiro ao recocheia, ficou estático, congelado no gol e saiu para comemorar o Alisson, aliás na fase de grupos da Libertadores, tem a bola por cima, a defesa tira, Montijo, jogou para a área, o Alisson bateu, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! O Alisson, de novo, do Cruzeiro!!! Está vivendo uma fase espetacular o Alisson, bola para ele, é bola no gol, dominou na entrada da pequena área e bateu de pé esquerdo para o gol. O Ortiz foi formado nas categorias de base do Guarani. Dudu, uma novinha em folha o Dudu, entrou no segundo tempo, Diego Renan, segue tocando a bola ao Cruzeiro, Montijo para o Diego Renan. Põe na roda o time Paraguai e o Cruzeiro e chega bem pelo lado esquerdo, vai embora, aí o Dudu joga a bola para a área e o desvio, Farias! GOOOOOOOL!!! 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 Farias do Cruzeiro!!! GOOOOOOOL!!! Foi tocando a bola aos gritos de Olé, sem deixar o Guarani chegar perto da bola. Dudu bateu e o Farias escorou para o gol, para marcar o terceiro do Cruzeiro no jogo. Recebe o Dudu. Faz a jogada no lado esquerdo com o Diego Renan, de novo para o Dudu. Joga a bola no meio com o Henrique. Rola na frente com o Thiago Ribeiro, arriscou de fora da área!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! GOLAÇO!!! Thiago Ribeiro, do Cruzeiro!!! Aos 44 minutos, Thiago Ribeiro sai do banco para aumentar a conta. 1, 2, 3, 4 para o Cruzeiro, 0 para o Guarani. GOOOOOOOL!!! 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 GOOOOOOOL!!!